Música Falando de lugares maravilhosos em Minas Gerais, hoje a minha visita será aqui em Corvelo, Minas Gerais. Exatamente um dos pontos mais visitados da cidade, entre outros pontos turísticos. Faça Benedito Baladares, em Corvelo, um município à distância de 168 km da capital Belo Horizonte. Sua fundação foi em 16 de março de 1720, há mais ou menos 302 anos. E a sua emancipação foi no dia 13 de outubro de 1831, há pouco menos de 190 anos. Bom pessoal, mais uma vez aqui, dia 16 de 10 de 2022, dando uma volta aqui para a cidade de Corvelo, Minas Gerais. E eu vou tentar fazer algumas imagens e alguns pontos turísticos aqui da cidade. Eu confesso que estou meio encantado aqui com a cidade. A cidade, como eu falei no início do vídeo, há mais de 100 mil habitantes. É um privilégio de quem mora aqui. Vou tentar mostrar para vocês pelo menos uns dois ou três pontos turísticos. As duas igrejas católicas aqui e a estação, a estação que é um centro cultural hoje, entendeu? Avisando mais uma vez, para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho da notificação aqui embaixo e compartilhe com os amigos, beleza? Então, bora comigo! Seu nome tem a origem de um dos primeiros moradores da cidade, o padre Antônio Corvelo de Ávila, e também conhecido como a capital do forró. Mas falando um pouco de economia, Corvelo ocupa 14º lugar no ranking das 50 cidades pequenas brasileiras que apresentam o melhor desenvolvimento econômico, segundo estudos recentes. Corvelo tem também alguns pontos turísticos, como a antiga estação ferroviária, hoje atual centro cultural de Corvelo, mais conhecida pelo nome de Enigma Aranjo de Paula. E também a matriz de Santo Antônio e o parque de exposição Ernesto Salvo, a praça Benedito Valadares e por último a basílica de São Geraldo de Magela. E agora, pessoal, que a sua fundação foi no dia 16 de março de 1620, mais ou menos há 302 anos, e sua emancipação foi no dia 13 de outubro de 1831. Música Música Música